Não tem nada que com isso, por favor. Ou é o gelo que tá aí? Eu acredito que seja um gelo. Não. Será? Puxa agora, podia puxar o palitinho. Por favor. É um pino. De cocaína? De cocaína? É um pino. Um pino. Ah, pino? Um pino. Um pino. Puxa aí pra fora, por favor, querida. De cocaína? Puxa, puxa aí. Puxa aí. Puxa aí. Puxa aí. Tá gravando? Olha aí. Nossa, gente. Isso, sabe o que é isso? É bom. Tem coffee que o pessoal usa pra colocar. De cocaína. Olha lá. Dentro da garrafa da Skol. Filma aí a garrafa da Skol. É mesmo. Olha, um pino de cocaína, mano. É, isso aí de laboratório, mas o pessoal usa pra colocar. Caraca, por favor. Uma garrafa da Skol. Espero que não seja... Como é que é? Que ele não tava cheio. Olha que beleza, hein? Olha, é verdade. Aí, ó. Olha. Torre onde se vai ser. Um pino dentro da garrafa do Skol, mano. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Já tá indo, já. Olha lá. Caralho, mano.